O que que é, hein? Você acha que vai mandar no mundo? Você acha que vai decidir a vida das pessoas? O que é certo, o que é errado, é isso? Muito bem. Estou aqui pra dizer que na minha vida você não vai mandar. Na minha vida você não manda. E eu já sei o que você fez. Você mandou a Jaqueline se afastar de mim, não foi? Mas você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque eu vou casar com ela. Você querendo ou não. Você se acha o espertão. O bambambam da história. Olha, um velho nojento que vive se arrastando pra uma mulher qualquer por aí. Depois diz que eu sou imaturo? Que eu não sei procurar uma mulher decente pra mim? Se liga, cara! Já era pra você. Acabou quando você terminou com a minha mãe. Só pra ficar com aquela mulherzinha. Escuta aqui. O que eu vou dizer vai doer muito. Mas eu não tenho pai. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti